Antônio Silva entrou em cena, coloca aqui pra me olhar pra cara dele, deixa eu ver se é ele mesmo Só se ele te retrata o carro aí, coloca no ar Rafael Fazendo parte da Operação Força Total, policiais do 18º Batalhão na cidade de Água Branca, região sul do estado do Piauí Foram solicitados para acompanhar a delegada da cidade de Passagem Franca, também na mesma região Para dar cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de um homem identificado apenas como Micael Chegando lá, os policiais se depararam com uma quantidade significativa de entorpecentes do tipo maconha, crack e cocaína Na residência também haviam munições, uma motocicleta com restrições e outros ilícitos Por volta das 14 horas, no município de Passagem Franca, na Operação Força Total A nossa guarnição, em conjunto com a delegada Aline, titular da ADP de Água Branca Se deslocaram até a rua Joel Rodrigues sem número, em Passagem Franca Com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor do indivíduo Micael Luiz Alves da Silva Chegando na referida residência, as guarnições juntamente com a delegada Se depararam com uma grande quantidade de drogas Aproximadamente 900 gramas de maconha, 200 gramas de cocaína, 5 unidades de crack Além de uma moto vermelha, 2 munições, máquina de cartão de crédito e 4.705 reais em espécie Além de balança de precisão e celular da marca Motorola De imediato, tanto a delegada como a nossa guarnição Se deslocou até a delegacia local para as providências cabíveis Eita, que desse jeito aí o Brasil só vai pra frente que nem o Michael Jax Muito obrigado aí, Tony Silva Obrigado!